Preparado para transformar o monitoramento da sua empresa em um serviço altamente tecnológico, conheça o Grupo Scorpion. Para quem busca eficiência e compromisso, o Grupo Scorpion oferece uma série de soluções em segurança patrimonial, como sistemas de alarme, zeladoria, segurança eletrônica e portaria remota, reduzindo em até 45% os custos do condomínio. Tudo isso dispondo de uma frota de veículos preparada para todo tipo de ocorrência e vigilância armada, garantindo a proteção integral da sua propriedade. Quer saber mais? Ligue a gente uma visita para você conhecer essas e outras vantagens que só o Grupo Scorpion oferece para você.